Bem, todo o povo brasileiro acompanha e com muita apreensão este atraso na compra, na aquisição das vacinas e no início do processo massivo de vacinação. Há três razões que impedem o desencadeamento do processo de vacinação em massa no Brasil. E é sobre isso que nós conversaremos agora para que tomemos posição diante disso. Venham nos ajudar a escrever o bilhete profético com os comentários, com os likes, com as notificações e com o compartilhamento dos nossos vídeos. Com abraços críticos e fraternos. Três são as razões para o impedimento da compra, da aquisição das vacinas e para o início da vacinação geral, nacional, ampla e irrestritamente. A bateção de cabeça lá no Ministério da Saúde mal ocupado e no desgoverno Bolsonaro, apavorado porque cai nas pesquisas com relação à opinião pública, porque foram criados três problemas. Um deles foram os deboches. Foram as ironias com as gripes, as risadas mais parecidas com relinchadas ali para o gado na frente do Palácio da Alvorada. Isso se tornou escândalo nacional e internacional. Isso corre o mundo. Chamando de gripezinha, que só morreriam umas cem pessoas, como cem pessoas não fossem nada. E que isolamento social é bobagem, que a cloroquina equivale. Enfim, pilhas e pilhas de bobagens com o objetivo de retardar o processo e matar o maior número possível de pessoas. Disso não há a menor dúvida. Isso é projeto. Isso é desejo internacional do mercado. E se vocês quiserem aprofundar um pouco mais essa compreensão, acessem aqui embaixo o chimarrão profético com o professor, filósofo, muito bem informado e informado, Hugo Alan Matos. O que ele fala do projeto de diminuir a população do mundo por parte dos grandes grupos que manipulam através do neoliberalismo? A segunda razão foram as brigas com a China e principalmente com a Índia. Xingamentos aos embaixadores, acusações infundadas. Aquele negócio de dizer que o vírus se originou na China e calúnias no sentido de que a China queria promover uma guerra para tomar conta do mundo e com isso invadir o Brasil através de um vírus e tal. Pastores pregando, dizendo bobagens como nós denunciamos aqui, como o seu Davi Góes, lá em Fortaleza, no Ceará, desde o púlpito da sua igreja de ricos, dizendo que a Coronavac promovia o câncer, AIDS e outros males nos que seriam vacinados. Tudo isso criou constrangimentos enormes com as embaixadas, com as negociações e produziu resistências, reações por parte dos governos desses países, principalmente China e Índia, que negociam com outros países, com outros povos, com outros governos com mais respeito. E a terceira razão foi a sumissão a que o Brasil foi entregue por esse desgoverno, por essa chancelaria ocupada, por esse taciturno, por esse cara fechada, por esse mal-humurado, por esse grosseiro olavista Ernesto Araújo, que, num projeto de aniquilação do Brasil, submeteu o Brasil covardemente aos apetites e loucuras de Donald Trump, que já vai tarde e logo, logo cairá no esquecimento, provavelmente na prisão, por ser criminoso. Ninguém gosta de sumissão. E nem mesmo os que submetem ou submetidos, os que se submetem, gostam da sua covardia, do trair as suas partes. Nem mesmo, nem mesmo os imperialistas, donos dos grandes grupos, dos negócios internacionais nos Estados Unidos, gostam da posição do Brasil, situação em que foi colocado por esse desgoverno. Por essas três razões, então, nós não temos as vacinas. Porém, atenção, como eu sempre afirmo aqui, a realidade é dialética e não é o mal que se determina por muito tempo e não é o mal que define o rumo da história. Não é. Não é a opressão, não é a injustiça, não é o deboche, não é o negacionismo que define a marcha da história, e a marcha da humanidade, o rumo da humanidade e da própria vida que se impõe. Por isso, a China se manifestou em nota através do seu embaixador no Brasil, Yang Iwamin, se manifestou em nota afirmando que no espírito da solidariedade do povo chinês, do governo chinês, farão todos os esforços, e a palavra esforços foi usada na nota, todos os esforços para atender a necessidade da vacinação no Brasil. Ele disse, fará o máximo, fará o máximo dos esforços para conseguir avançar sob a premissa de garantir a saúde e a segurança do povo brasileiro. Então, a solidariedade ali que é muito maior que essas três causas causadas, causadas pela loucura que toma conta do governo brasileiro e que tem que ser enfrentada para ser esse governo derrubado, substituído e o Brasil marchar na mesma perspectiva da solidariedade chinesa. E certamente a Índia ainda virá com solidariedade por méritos da solidariedade chinesa e indiana e não com desmérito, com desmerecimento do que desgraçadamente ocorre no Brasil com desbocados, com debochados, com gente que destrói o BRICS, que destrói as relações internacionais como se o mundo fosse só deles, só para a sua mediocridade, só para o seu ódio, só para o seu uso deles e dos comparsas do imperialismo internacional. Então, aí vem a Venezuela com cargas e cargas de oxigênio para ajudar o povo do Amazonas e ajudar o povo brasileiro. O povo cubano já ofereceu muitas milhares, milhões de vacinas também. Então, o socialismo tem solidariedade. Os povos socialistas têm sensibilidade humana. Os governos dos países socialistas fazem esforços para ajudar o Brasil. cabem-nos a assumir isso e também a nossa parte na luta para mudar toda essa situação, varrendo isso tudo que entulha o nosso país na salvação das nossas vidas e nas relações internacionais. Oi, tudo bom? Estou passando aqui rapidinho para ensinar para vocês uma técnica de respiração super simples e ao mesmo tempo ela tem um efeito incrível que ajuda a gente a elevar a nossa frequência vibracional e também até as energias mais densas. E tudo isso através de uma técnica de respiração que você deve inspirar e soltar o ar com o dobro do tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeira coisa, a gente se conecta com o chakra cardíaco e aí é mais ou menos assim. Fora Bolsonaro! a gente se conecta e aí